Olá galera, tudo bem? A gente aqui de novo. Hoje a gente vai falar pra vocês um pouquinho sobre bancos, tá? Então espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostar desse vídeo, não esqueça de compartilhar com os amigos. Já se inscreva no canal, dá um like aqui, passa no Instagram da Bike Tech, já começa a seguir a Bike Tech e acompanhar as novidades, tá? Então vem com a gente que a gente vai falar um pouquinho pra vocês dos bancos. Ó pessoal, esses bancos aqui são as tendências de agora, né? Que eles são mais curtos e mais largos. Aí a gente vai ter um bom apoio para os isquios aqui, um apoio mais largo. Esse é o feminino, né? Que não tem abertura. E aí o masculino dele tem essa abertura, né? Aí a gente vai ter essa linha mais confortável, que é a linha mais macia, com gel e tudo mais, um nível mais passeio e pedais de curta duração. Aí tem esses dois modelos, tá vendo? Que é uma mais grossinha. Quem tem a coxa maior, aí tem esse mais fininho, que evita ficar pegando muito a coxa, tá? Porque às vezes, só de ficar tracionando a coxa e que às vezes pode dar algum machucado ou incômodo. Uma sabedura, né? Isso. E aí a gente tem a linha mais profissional também. São os bancos mais compridos, que dá essa possibilidade de você andar com o banco, né? Ele ser mais comprido. E já é um banco mais da linha profissional, para quem faz speed, estrada. Então ele já é uma coisa mais, um banco mais duro, mais fino, né? Aí eu vou ter esses dois modelos aqui, tá? E eles são mais fininhos, então ajuda bastante, tá? No desempenho dele. Gente, lembrando que banco é muito pessoal. A gente tá falando um pouquinho de cada banco aqui, tá? Esses bancos aqui, ó, são as tendências hoje. A abertura masculina, isso é muito importante. Tem muita gente que sente um pouco de incômodo. É... Esfumigamento. Então, assim, masculino é ideal sempre ter com essa abertura, tá? Porém, banco é muito pessoal. Querendo ou não, a gente tem que fazer alguns testes com o banco, porque talvez um banco que seja bom para mim. Eu uso esse tipo de banco, porém, feminino, tá? Então, assim, antigamente eu usava um desse, não me adaptei muito, já me adaptei super bem com esse. Então, querendo ou não, é um teste que você tem que fazer para você se adaptar e ter o melhor conforto com os pedais mais longos, pedais curtos, competição, porque, querendo ou não, o conforto faz uma grande diferença. Quando você tá no conforto, você consegue um desempenho melhor. Se você já consegue sentir algum incômodo, alguma fadiga, você, querendo ou não, já perde um pouco de potência, tá? Então, a gente deu só uma amostra de algumas opções de bancos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar, dá um like e se inscreva no canal. É isso aí, gente. Qualquer dúvida, vocês podem chamar no direct, pode chamar no WhatsApp, que a gente vai fazer o possível para atender vocês da melhor forma. Exatamente. A Bike Tech aqui sempre querendo o melhor para os seus clientes, o melhor atendimento, a melhor qualidade. Então, sempre venham para cá. Obrigada. Obrigada, gente.